Olá galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui é só um agradecimento aí para você que se inscreveu no meu canal, para você que ainda vai se inscrever, muito obrigado, quero desejar a todos um feliz Natal, muita paz, saúde, felicidade, que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar a família, amigos, que tenham um ótimo dia, um 25 de dezembro de 2020, muito abençoado em nome de Jesus, apesar dessa pandemia maldita aí, que em nome de Jesus eu creio que breve, breve estará acabando. Muito obrigado, para você que não me conhece, eu sou o Nilberto e esse é o canal Nilberto do Arco, muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau.